O propósito desse vídeo é pedir ao jornal do coração da nossa missão pelo ano. Atualmente, catástrofes ambientais têm danificado muito a nossa missão. São famílias inteiras que protegerão o mundo, povos inteiros, destruídos que são maquilhados, aguais ou avalanches, loucos, terra, mar e água têm destruído todo o seu quarto. Atualmente, nós no Peru estamos passando uma situação ambiental muito complicada, um fenômeno denominado em Ninho Rosteiro ou o Menino do Litoral. E nós precisamos da gruta em oração dos amados para que Deus possa fazer o milagre. Já são mais de 60 pessoas mortas. Por hoje, o que tem, já estão aqui no estado de Nova Ié, já recebemos a trinta notícia da morte de uma pessoa na nossa província. Outra doença que tem afetado muito aqui, tem sido a letra considerosa, que o ciclo descontado com a água contaminada pode prejudicar a pessoa. E os sintomas são tão difíceis de serem detectados que essas doenças que estão na vida. Segundo alguns médicos, nós conversamos sobre o caso. Pedimos as orações dos irmãos sobre o nosso país. Nós precisamos da intercessão vossa, porque este caso é um caso de urgência na nossa nação. Faz pouco tempo, na cidade de Puculim, ali nesse pouco alto, onde temos uma igreja, descemos nesses quartos, uma dessas avalões de terra, e lá, ali quase do lado da igreja, a casa de um irmão, da nossa ombreira, que trabalha naquele lugar, que sabe completamente que o ajudaram, totalmente inundada, e perdeu tudo, a sua obra, os seus animais que criaram, e perdeu tudo. Precisamos dos irmãos, todos ajudem o coração. Contamos com as vossas orações, orando, com a mesma palavra de Deus, orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, rapaz e um mestre. Tudo bem? Estamos aqui na rua Gomes Bolívia, aqui em Montgomery, e aí me mostramos o meu nome, com todos os efeitos, onde estão acontecendo mais de repente. Isso gimmick nós, temos outros emposp au�, Passa uma olhada com as paredes Trabalho com o vento, levando a calça muito tempo Mas eu tenho que tocar a dificuldade Mas eu tenho que tocar a dificuldade Mas aqui acabou a estrutura Chegaram as paredes todas mufadas Temos o cara que nos arrangamos para o outro Isso é uma situação A situação é uma situação Mas tem muito conforto Que nos veja Algo que nos veja apresentado E vocês realmente são os nossos deputados Aqui, vamos ver Esperamos passar a rua Nós vamos ter que pintar toda a igreja de novo Mas tem que dizer que a gente tem que falar A destruir a nossa figura Né Aquela parte que vocês vêm lá no fundo Vocês não estão Não estão entrando E esses montes Os montes que eles eram Como eu disse Dizemos em Brasília Eram montanhas peladas Não tinham nenhuma vegetação E devido aos meses Dois ou três meses Constante de chuvas aqui Hoje o Senhor dos Santos Está todo verde Parecendo Minas Gerais Montanha feia de vegetação Né E agora vocês vão ver O que eles Devido ao resultado Isso foi enorme Vamos mostrar para vocês Como que está aqui A frente da igreja E assim está na frente da igreja O Deus amado Nosso Pobreira Tentou muita chuva Durante todo esse tempo Infelizmente O que eles falaram 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 Só tem passado Nós precisamos Que Deus possa nos abençoar Para alimentar a nossa população Nós queremos A gente tentar 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 O que eles falaram A gente tentar 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 Que a gente pertence A gente entender A gente tentar Muito obrigado O que é o que eles falam Que a gente tem Amém Nosso Pobreira Depois da mensagem Por isso Que o Pobreira Nossa missão para as crianças De onde estão Aqui Que as mulheres Que são de viver Eu não tinha injetação, eu não tinha injetação. E na época de injetação prepara os filhos. Eles não estão preparados, não é para isso. Eu produci as casas de lá, é uma casa que veio me preparar. Tem casa que não tem pé aqui. Casa que não tem pé. Porque não está aqui nunca, não tem pé dentro. Não está aqui. Então, eles construíram um mal que foi causado lá que essas coisas que vieram a mim no Peru. É uma coisa horrível. Eu fiz o judiciário de vários outros. Muita parada é a TV. É a notícia do Peru. E, realmente, é o TV. Então, também é o Colômbia. É uma coisa. E nós estamos passando o programa do Brasil. É muito, muito, muito grande. E cada vez que vocês veem, essa é a tecnologia que está certa. Então, é a nossa aventura. Nós vamos falar aqui nesse instante. Eu vou falar isso da palavra que nos vimos aqui. e saber que aquela mulher que teve um conto com Jesus, quer dizer, que aqui na cidade, que aquelas pessoas tinham essa aventura ali em conto com Jesus. Qual é a vida? Essa é a clínica da mensagem de hoje, que nós não temos aqui. Então, se você tem um encontro com Cristo, então, com certeza, você vai querer que outras pessoas tenham a missa na alegria que você tem. A não ser que você seja um homem de Cristo, também é um homem de Cristo, e não é um homem de Cristo, e não é um homem de Cristo, e não é um homem de Cristo. Não é verdade? Mas eu falo é, quem me envolve o conto com Jesus, quer que outras pessoas tenham a missa em conto com Jesus. Nós não somos um pacote de guerra, e o mundo da obra sobre Deus, nós estamos sendo um pouco árduo, mas eu creio que está tudo que Deus tem em propósito. Está tudo que Deus tem em propósito. E, se você está com Jesus, não é um homem de Cristo, e você tem um homem, e você tem uma oportunidade. desculpando eu, mas está falando bem, e eu falo é que você está em casa, e não, você deixou um quarto aqui na bócrima e é muito paredes de lá, mas a mensagem é t Lubar, não aceita esse tipo de sinal tem que ser um homem de Cristo, e não tem um homem de Cristo, Eu não sei o governo de Cristo e o homem de Cristo,